Salve rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo Estou com o meu amigo, qual é o seu nome? Iana Fala aí onde você é, pá Eu sou suíço, me chamo Yang Tenho 14 anos e... Caraca, tem 14 anos? Caraca, não sabia que ele tinha 14 anos Eu nem apresentei pra vocês minha roupa de chinês Filma aí, né, você tá comandando um bagulho hoje Filma minha roupa aqui, rapaziada O chinês hoje Ixi, mãe, não vai filmar aqui não já Ele queima! Caraca, tá filmando o Johnson Filma no Johnson Do nada, ele falou assim, vamos levar o meu amigo É seu primo, né? É meu primo, ele é... Primo do namorado e da irmã da sua peça Ah, então é... Tem um pouquinho de sangue, pá 20 minutos? O que? Não acredito Do nada, mano, ele estava mandando Ah, já estou com o primo aqui e tal, tá Samira Ele é suíço, eu quero levar ele pro Mandela Pra ele pegar uma novinha brasileira Seu safadinho Eu falei, mano, já é domingo, não tem nada, mano Só tem biqueira Quer ir pra biqueira? Quer ir pra biqueira? Droga, droga, maconha, maconha É o melhor rolê que tem, rolê que tem Sim Sim Fala uma frase aí pro pessoal no meu canal aí Qualquer frase aí suíça aí Fala uma frase pra ele falar Oi pessoal do canal do Victor Se inscreve e deixa o like Tchau, tuto e ragazzi É... Inscrevei também o canal E deixa o teu like Que porra é? O cara tá me xingando Eu sou a Mônica do caralho Eu vou te deitar na porra Família, pra adiantar aqui, mano Vai vestir eles de mandrake, tá ligado? Na Suíça como o pessoal você veste na Suíça? É assim, normal, mano É normal? É tudo nice Com um vestir eles de mandrake Você vai ficar mandrake Fala em Suíça, eu vou ficar mandrake hoje na casa do tio Carlos Diventerou um mandrake hoje na casa do tio, mano É, como é? A casa das primas, a casa das primas É, a casa das primas Hoje eu vou colar na casa das primas Hoje eu arriverou em casa de... Michael Jackson? Uuuuuh Uuuuuh Você vai ficar chavão Você vai chegar na Suíça, mano Abalando Vai pegar várias novinhas na Suíça As branqueirinhas Porra que você fica da puta Tá falando mal Aí nós mudou pro quarto do Vinícius Porque o Vinícius é mais chavão, tá ligado? Aí você vai ficar como? Chavoscos, mano É, você vai ter que ficar nu agora Pode tirar tudo já É, tira tudo Pode ficar pelado Ô, tô aqui É suaeira, já tô brincando, pai Vou tirar isso aqui, ó Pra passar pra ele A jaqueta do chinchong, tá ligado? Aqui, mano Só os mestres usam isso aqui Entendeu? Sim Casa Bota aí o jareco, moleque Eita, prelo Tá sentindo poder Agora vamos fazer churrasco de gato Eles comem o que na Suíça? Faca, é... Cavalo Passarinho Cavalo? Cavalo? Você come cavalo? Cavalo Você come o pênis, o cavalo? Sim Tá sentindo poder, né? Sim Conhece Quem? Jack Chan Diga, chadam Jack Chan Diga, chadam Porra, eu não entendi o que ele falou Aí, rapaziada, vamos ter uma consciência Camiseta de chime Camiseta de chime de brindade Eu não entendi o que fala Bija na boca assim mesmo no Brasil Pegue uma brusa chave lá na sacra Na chave Ele já votaさい Tipo, ele falou rapaziada, aqui na Suíça, tá ligado? Sotaque do Italiano Vá tem pizza igual lá na Itália? Só que não é como aqui Mas que aqui Tem chocolate e toda tu67 Tá Mas aí, rapaziada Mostra aí pra Meter Essa aqui, ó chora agora e depois se matador de polícia aqui tá ligado pode matar polícia tá ligado fala em suíço matador de polícia pode tirar o manto aqui o manto do japonês tirar a camiseta nuro pode tirar a camiseta normal tu sabe tirar a camisa sim eu vou ficar pelado aqui eu não sou comigo não sou comigo lança lança vai lançar essa lança lançando vai não calmei vou te ensinar você tá muito muito suíço ainda não é suíço é diferente rapido é uma boa dica tem três segundos eita começou bem foi muito bom agora vamos separar para vocês a peça que o brasileiro mais usado que é um qual calcinha você vai usar a calcinha até o joelho você prefere vermelha ou branca não branca não passa ver muda carro que dá se cônico não tem se quando a é pode parecer a cargo que bate aqui na canela de mandrake tiraria a calça para colocar o short aqui ou estar com vergonha brasileiro não tem vergonha brasileiro se desperta na rua eu sou suíça para você não ficar com vergonha aí eu também tô junto por que atitude de gol e está a mandra que está mandra que eu vou pegar um tênis de mandrake pra você só um instante amigo america marie família foi muito aleatório isso aqui mas eu vou pegar o mais pra ele aqui ó porque eu acho que você quer mais mandar que eu já sei que eu vou levar para ir rapaziada estou aí no amigo o locker dos búteis para mim e amigo cubi não é a mesura a mesura o tamanho que é 40 39 41 a mais tá suave vai só roubar meu tênis nossa mané levanta tem que ser meia na canela mesmo na canelinha tá mandrake detalhe mais importante para você ser mandrake sabe o que é a¨ ea¨ a¨ a¨ você sabe muito ele calma calma nesse instante não é bom é isso aqui ele é de mandar a¨ a¨ par bote bote e se garacana você vai ficar muito chave mano aqui isso se chama sabe como a¨ maraca maraca agora falta as prata passa prata por ele tá mais sua avó aquela agora essa experiência para ele passa agora coloca ele coloca bota botei a essa sua volta mandrake não essa finança lançando o silva silva fixe e tá frio lá japonês mandra como tá quase lá tá quase tira uma peruca óculos eu não tenho não tenho juliette mané não tem mais agora enviar agora se tornou mandrake realizado eu vou ficar um mandrake de todo efeito agora sim agora você vai ficar toda assadinha é muito da hora é não é acho que a não sei aqui está o poder eita ciclone é muito da hora pode lançar gringo meu deus do céu você está pronto viado toda assadinha nossa senhora não fecha não deixa a porta mostrando tá breque fala assim toshavão toshavão mano um molho mano pra você se tornar 100% mandrake parecendo até aqueles caras que tatuou mandrake na terra é só neve você tá 90% mandrake agora falta o que brasileiro sabe fazer o que dança a atenção no gingado brasileiro esse aqui é o mais rílico de todos se chama passinho odoromano você conhece o passinho romano você conhece mas agora tutorial tutorial tá ligado nessa antes e não te lembro que o pessoal que tem que ir e não ter uma dança ok primeiro você tem que ter a senhora olha ó parece para assim para eu o entusivo bom bum 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 esse é o primeiro passo primeiro passo agora ó asa asa repita a agora você vai juntar a curi o bairro é o lugar é que se você puder Kenny a sarrada tá quase lá vai lá vai lá gente ele vai comer ela não é para você falar os magos desses mais não se apanha na rua essa tática dos ninjas da sarrada ninguém falou isso antes alguém ficar sabendo disso vai acabar em merda sabia que é tipo papai e filhinho sabe ensinar tudinho que eu sou isso danado não mas você tá vendo bem vai vai repete repete é assim mano técnica do ninja é que não tem que colocar o manto né é muito poder se você colocaria e dá o pulinho ali no poder do manto do chinês e vai acabar voando vai bater a cabeça na parede com um deus essa sonar eu ato aqui em brasília e vacanze dalla svizzera estará com a 2 meses e sou restato já com um mês é só andro para o maranhão conhecer a minha cugina dopo prender um boto de roba andremo na andremo neles piagas e tudo quanto se divertirem um casino é só porque me fra que qualquer ragazzina entendeu nada que lhe falou né o seu burro mas calma aí que eu vou traduzir e resumir que ele falou rapidinho pra vocês ele disse nada mais nada menos que eu gosto de dar minha peroba comendo ragazzina se você tiver xingando o pessoal moleque eu vou na suíça o cameraman voltou ela não vai ensinando ainda calma que vai chegar a hora ela tá indo muito bem agora o terceiro passo esse passo parece ser uma merda mas não é você vai fazer assim com a mão e juntando os três não sei se está tudo junto agora não sei na boca não sei na boca agora o quarto passo final esse passa que você vai juntar tudo e mano você vai ficar o cara mais escolado da suíça mas vai lá que é só essa atenção é pressa em sono mas está tudo assim por linha aí você vai aí você pega aqui ó rápido e se abraçar vai 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 o mundo já é do passinho eita vai não para não para não eita pior vai e essa tática é ótima para você fazer isso aqui ó tá aí só aí vai dançando dança na dança vai no ar o lado da roxina no ar vai vai e que você dá sim por cento mandatar 있� 1700 que tem nao se não adianta do mandrar que era só para o lado mandar a dança para ele cada é ergon가cido vai 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 olha mas o da B1 B1 八 B1 B1 B2 B2 B3 B1 1 B4 B4 Você está mandrake agora Você é mandrake agora 100% mandrake 100% original mandrake É mandrake Pra você se tornar 100% mandrake É presente seu Presente Nossa, pariu isso ai você vai morrer Ele é bonito pai? É bonito é lindo Dá um beijo nele então pai Que dá beijo No Brasil, nós dá beijos de amizade. Série amizade com ele? Mentira, mentira. É mentira, eu sou bem mágico. Suíço é muita gente boa, mano. Família, do nada, mano. Eu tava bem ali no computador, pá, mexendo. Do nada, chega a Samira, Vinícius e o suíço. Do nada mesmo, mano. Aí nós trocamos uma ideia, pá, só que família. Ele não é 100% suíço, tá ligado? Porque o pai dele, eu acho que é suíço e a mãe dele é brasileira, eu acho. Aí por isso que ele já desenrola, tá ligado, o brasileiro? Porque ele já vem outras vezes aqui pro Brasil e tal. Agora o bichão tá no Maranhão, rapaziada. E depois ele vai voltar pra Suíça, eu falei pra ele começar um canal, pá. Eu acho que ele vai começar a cobre ele. O Instagram dele tá na descrição aqui, ó. Segue lá, ele posta um monte de coisa, ele é doidão. E vocês acham que só porque ele tem 14 anos de Suíço é tranquilão? O bichão fuma maconha e cigarro, parça. E eu não tô falando da boca pra fora, não. As fotos dele aqui, ó. Tudo passando aqui de fumando, bichinho. É, pô, louca com 14 anos. Aqui na Suíça é mó parada louca. É totalmente diferente os bagulhos assim, pá. Eu acho. Eu acho que ele vai demorar agora 7 anos pra voltar pro Brasil. Ou uns 2 anos, 3, por aí. Mas eu fiquei sabendo que era 7 anos. Mas hoje, mano, eu não vou finalizar o vídeo, não. Quem vai finalizar o vídeo, deixa que vocês vai vir. Deixa o like, eu sou o Mandrake. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. É nóis. Eu gosto de dar minha peroba comendo ragatsu.